E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, Capcom começou uma contagem regressiva, que as pessoas estão acreditando que é ou Resident Evil ou Street Fighter 6. Platinum Games está aberta a aquisições, o próprio CEO falou isso, então é uma posição séria. O Sifo deve receber novos modos de dificuldade no futuro. Babylon Sword era uma demo nos consoles e Disgaea 6 Complete foi anunciado para PS5, PS4 e PC. Ele é um port direto de um JRPG lançado em 2021. Mas, indo por partes, é claro, primeiro sobre a Capcom, a publicadora abriu um site com um contador que termina no dia 21 de fevereiro, às 2 horas da manhã, no horário de Brasília. Provavelmente pelo fuso japonês, porque lá é às 2 da tarde, o que é um bom horário para divulgação, um momento que o pessoal vai cobrir caso ele faça um anúncio bombástico. E pelas fontes e até algumas áreas que os fãs descobriram no site que não daria para você acessar a princípio, tem muita cara que tem relação com Resident Evil. E aqui eu vejo três possibilidades. O Resident Evil 4 Remake tem vários rumores circulando de que ele seria produzido, o que é bem óbvio pela forma que eles estão trabalhando. Você tem jogos da série principal, como 7 e 8, que estabelece uma nova trilogia, e os remakes, o 2, o 3. E agora a gente teria o 4 pela ordem, possivelmente encaminhando para jogos mais atuais ou parando por aí, porque o 4 já estava para uma plataforma do PS2. O 5, o 6 são um pouco mais recentes. Mas, de qualquer forma, o 4 é uma boa probabilidade pela lógica e esses rumores só reforçam isso. O que eu acho interessante se pensar aqui, é que dá a entender que o desenvolvimento do jogo foi alterado por causa do feedback do 3. Que eles condensaram muita coisa do jogo original, teve vários cortes de conteúdo, o 2 já tinha, fazendo com que as rotas não fossem tão variadas assim. Só que no 3 foi demais, a um ponto em que esvaziou muito do conteúdo que o jogo poderia ser. Além de influenciar na duração, já que você está pensando em um produto de 60 dólares, mas que vai durar bem menos do que o jogo anterior. Essas fontes até afirmam que aquela entrada do Leon, quando ele está vindo no carro para chegar na vila, seria alterada para ser voltada para a ação. O que eu não vejo muito sentido, porque ele é um jogo que, embora não seja referência de terror dentro da franquia, ele já busca um pouco mais a parte da ação. Não dá para você descartar alguns elementos que vão trazer uma imponência maior daquela localidade e até dos inimigos. De você chegar ali e não saber o que você vai encontrar. Acho que quem jogou na época sabe como é que era, ele era um jogo que você começava não sabendo muita coisa, mas se ele fizesse de uma forma mais frenética desde o início, acredito que perderia muito o ritmo e até a cadência do gameplay. É claro, a mesma ambientação não funcionaria hoje da forma que foi apresentada, porque a gente já está acostumado com esses elementos, mas dá para modernizar preservando a identidade. Então espero que essas mudanças, caso tenha acontecido de fato, sejam ótimas para o jogo. Também poderia ser o Resident Evil para Nintendo Switch, que seria um exclusivo temporário da plataforma, assim chegando as demais depois, e que teria mudado de nome de lá para cá, porque é um rumor que já está rondando há muito tempo. Ou tem várias partes dele que são falsas, ou então ele passou por algumas situações de desenvolvimento que alteraram o projeto final. Mas inicialmente seria Revelations 3, agora é Outrage, mas segundo algumas fontes em 2021 ainda, a protagonista seria a Rebeca. Então esse planejamento vai ser mantido, mesmo que eles tenham mudado algumas coisas no jogo. Porque para mudar de nome, algo na proposta pode ter sido alterado, ou então é mais para a marketing mesmo, para o pessoal entender que ele vai ser um jogo independente. Principalmente para quem não jogou o primeiro e o segundo Revelations. E a outra possibilidade que também é alta, é a DLC do Resident Evil Village, que ela foi confirmada um pouco depois do 8 sair, só que a gente não sabe nada até então, né? Sempre me dá essa impressão que eles anunciaram sem ter muita coisa produzida até então, o que ao meu ver é positivo, porque não fica aquela impressão que é uma DLC que poderia estar no jogo. Mas sim, olha, o jogo foi um sucesso, agora a gente vai trazer uma DLC para dar continuidade, alguma coisa, ou explorar algum elemento que ficou ali, né, para fora do jogo. Assim como eles fizeram com o 7, naquela DLC paga do End of Zoe e no conteúdo gratuito do Chris, Not a Hero. Ele teve um Season Pass aí, que não era um conteúdo tão relevante assim. Acho que a terceira DLC era a mais importante, porque ela esclareceu um pouco mais sobre a família daquele jogo, né? Então, teve um complemento ali, mas no geral a duração não era longa, não era realmente tão relevante assim. Então, foi melhor esse aqui ser uma coisa mais stand-alone a princípio e depois agregar outra DLC, por mais que o jogo tenha ficado apagado. Agora, para quem acha que é anúncio de Street Fighter 6, eu acredito que não é o caso, mas ele deve ser anunciado em 2022, porque naquele showcase do Luke, que foi o último DLC de personagem jogável do 5, eles já tinham mencionado que haveria novidades do que o Street Fighter faria seguir esse ano. Então, deve ter coisa do jogo agora em 2022, é claro. Mas, continuando, também teve mais uma entrevista com o CEO da Platinum Games, o Atsuhi Inaba, falando que a empresa está aberta a aquisições, mas deseja que a liberdade seja respeitada. O CEO foi questionado se a desenvolvedora estaria considerando ofertas após aquela aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, e o Inaba disse que a coisa mais importante é ter liberdade para fazer os jogos que a empresa quer. Até falando que, no caso da Microsoft, ele acha que será mantido essa independência. E, pelo visto, sim, porque Call of Duty, que poderia virar um exclusivo, vai se manter como multiplataforma. O Inaba também falou que há respeito mútuo entre ambas as partes da aquisição, além de ele acreditar que essa liberdade é a coisa mais importante no fim do dia. Até dando entender que é algo crucial para quem trabalha no ramo, ainda mais quando as pessoas querem criar os seus próprios jogos. Desse modo, o Inaba estaria aberto a negociações em condições semelhantes, essa da Microsoft, então, até deu essa impressão que ele está se oferecendo para a própria Microsoft. Só que não fica claro na entrevista que ele deu lá para a Video Game Chronicles. Inclusive, o Inaba parece estar participando de um circuito de entrevista, porque é a segunda em pouco tempo, até com informações relevantes. Mas, por ora, não dá para assumir que é isso. Eu recomendo dar uma esperada, mas é um sinal verde para qualquer pessoa tentar adquirir. Ele também comentou que, no Japão, essas aquisições não são vistas com tanta frequência, mas ele, pessoalmente, acha estranho que as empresas da região sejam tão passivas quanto a isso, né? Então, dá a entender que ele queria que tivesse mais aquisições. Isso aqui é interessante, porque quando essa aquisição que mantém a liberdade, eles conseguem ter muito mais verba para experimentar, ainda mais quando vem de uma Microsoft da vida, que tem grana para injetar. O problema é a possibilidade de ter um monopólio ou grandes empresas controlando quase tudo, como rola na indústria do entretenimento em geral. Se estou falando de filmes e séries, por exemplo. Em jogo de videogame, na minha opinião, não aconteceu ainda, e eu acho positivo que a Microsoft tenha essa visão mais pensando em todo mundo, não apenas a player base do Xbox, mas o cara do PlayStation, do PC. A Sony era muito mais conservadora nesse aspecto, então, se eles comprassem alguém, era bem provável que seria exclusivo, mas o caso da Band chama muita atenção, porque eles compram a empresa do Destiny, mas garantem que a série vai se manter multiplataforma, que eles vão poder publicar onde eles quiserem. Então, vamos ver, mas se for nesses termos, eu acho que é promissor, porque tem muita gente talentosa que não tem verba para mostrar suas ideias. Eu sinto que o mercado de AAA, em alguns casos, fica muito saturado, e a gente vê mais incrementação em alguns jogos menores. Não indies, mas até AA's, por exemplo. Outra novidade é que o Cifo pode receber modos de dificuldade no futuro. O co-fundador da Slow Clap, Pierre Tarno, disse que o jogo ganhará opções de acessibilidade em atualizações. A informação veio em uma entrevista com o Steve Saylor, que é um defensor de acessibilidade e também um jogador cego, então ele volta muita parte do conteúdo dele para trazer mais opções, então acho um trabalho muito legal, e é interessante que a empresa se aproximou para fazer esse tipo de anúncio. O Pierre prometeu melhorias nas legendas, um modo de alto contraste, que já estava disponível no PC, mas por conta de algum bug não apareceu na versão de PS5 e PS4, mas claro, eles vão adicionar, e também que ele terá modos de dificuldade, aí entra naquela polêmica. Esse tipo de jogo, que é para ser mais punitivo com o jogador, deve ou não ter um modo de dificuldade facilitado, principalmente o fácil. Acho que se colocassem um super difícil, o pessoal não ia reclamar, mas é muito nesse aspecto de, ah, esse fácil poderia descaracterizar a experiência. E nesse sentido, o Eurogamer até lembrou que numa entrevista de dezembro, o mesmo Mutarno falou que a ideia do jogo era aprender pelo preço dos erros, aquele conceito, Edson's Like, por exemplo, que você vai jogando, você aprende, como trabalhar com alguns bosses, e já volta para lá, dando uma surra neles. Que é uma coisa que essa série não criou, embora muita gente queira passar essa impressão, mas eu acho que ele tem uma ótima execução nesse aspecto, porque ele consegue criar uma dificuldade orgânica. O Sifo também tem uma dificuldade bem orgânica, só que ao meu ver, se o balançamento base do jogo, continuar contemplando esse cara que quer uma dificuldade maior, o modo fácil não vai fazer diferença para esse perfil, apenas vai agregar mais pessoas. Eu só acho errado obrigar a empresa a colocar, que não parece ser esse caso aqui, mas eu já vi muita gente que quer realmente que tem, se não tiver um grande defeito da experiência. Então, eu acredito que as demais opções de acessibilidade são essenciais nos jogos, quanto mais você puder colocar, melhor para permitir que mais pessoas possam jogar, mas eu entendo essa coisa de dificuldade como algo paralelo a isso. Ainda dá para você considerar como acessibilidade, mas eu acredito que são discussões diferentes. Mas ainda assim, está vindo, então quem estava com medo pela dificuldade, talvez com esse patch você possa também ser contemplado. Dito isso, o Babylon's Fall, o novo jogo online da Platinum Games, da Square Enix, receberá uma demo no dia 25 de fevereiro para PS5 e PS4. Lembrando que ele também vai sair para o PC no dia 3 de março, então está bem próximo do lançamento, mas essa demo é exclusiva para as versões de console, o que é meio engraçado, porque ele teve um monte de beta que contemplaram apenas o PC, então agora rolou o inverso. A demonstração vai contar com multiplays de até 4 jogadores, se passando desde o início do jogo com o jogador, podendo importar o progresso dela para a versão final. Isso está ficando bem comum em jogos da publicadora, porque rolou com Nell, The World's in the Fuel, mais recentemente com Triangle Strategy, então é uma forma legal de incentivar até quem já está com a pré-venda garantida, ou então vai comprar de qualquer maneira, a começar a jogar um pouco antes do jogo ser disponibilizado, e quem não está possa ser convencido a comprar, é claro. Dito isso, também foi confirmado que o Babylon's 4 trabalhará com temporadas, os ciclos delas aparecem a cada 3 meses, então a primeira season, The Eternal Ziggurat, que é o Ziggurat Eterno, acontece entre o dia 25 de fevereiro até 31 de maio, e cada temporada vai ter um passe de batalha gratuito e pago. Vai ser bem parecido a outros jogos que usam recurso, então você pode ganhar várias recompensas, acumulando pontos e subindo a tier dele, vão ter vários levels para que você possa upar conforme o tempo, e o gratuito, por exemplo, vai dar itens de boost, e aumentar a experiência e moedas em game, para que você upe mais rapidamente. O pago pode ser comprado com créditos do jogo, tem uma moeda interna, e vai trazer cosméticos, aparências e emotes com efeitos de vitória. Os emotes são as emoções, algumas expressões que você pode fazer durante o lobby, imagino eu, ou até no gameplay, um recurso bem padrão também. Não está claro se esse pago pode ser comprado com dinheiro do jogo, por exemplo, Street Fighter, que você poderia comprar alguns personagens jogáveis, claro que vai ter limitação, quem paga com dinheiro real sempre tem uma vantagem, mas seria bom ter opção no mínimo. De qualquer forma, vamos ver o que vai rolar com esse Babylon's Fall, porque ele é um jogo bem polêmico, já que muita gente esperava algo mais próximo aos jogos anteriores da empresa, aquela coisa single player, ou hack and slash puro, ou até misturado com RPG, mas na prática é uma outra proposta, o que eu espero que implaque, porque eles não tinham muita experiência com esse estilo de jogo, o que foi uma das razões para o cancelamento do Scalebound, segundo entrevistas mais recentes. Há que argumento que essas informações só foram dadas agora por causa de algum tipo de acordo de NDA, eles não poderiam falar até então, mas hoje a gente entende um pouco mais do que aconteceu para resultar em toda a situação que a empresa está vivendo. Dito do modo, o Disgaea 6 Complete foi anunciado para PS5, PS4 e PC, se tratando de uma versão completa do JRPG, lançado originalmente no Switch. Ele chega entre junho e agosto no ocidente, e conta com todas as DLCs, tanto de personagens jogáveis, como de cosméticos. A Nisa América fará a publicação mais uma vez, e destaca o fato de ele ser o primeiro jogo da série para o PS5, o que é muito doido, porque Disgaea era uma série tradicional de Playstation, e o 6, que era até chamado de The Fines of Destiny, foi exclusivo de Switch, mesmo que temporariamente teve essa transição do público, então muita gente ficou com raiva da empresa ter priorizado a Nintendo em comparação à fanbase anterior. Mas também tem relação com troca de público no Japão, o Switch vende muito bem lá e pega boa parte da parcela, então talvez para lá a galera não ficou tão incomodada, foi mais uma recepção que eu vi no ocidente, pelo menos. Mas para quem não conhece, o gameplay desse jogo é tático, com visão isométrica, e a ideia é manter a identidade da série com ataques especiais insanos, então, diferentes outros RPGs que o dano é mais contido, aqui todo o dano é extremamente exagerado, e também há uma mecânica de reencarnação. Ela é tradicional, só que aqui ela vira uma super reencarnação, dando bônus de status toda vez que você morre, caso você opte por reencarnar. Também haverá um foco na customização do gameplay, então você vai mudar várias coisas de acordo com o seu estilo, além também de ser um jogo acessível, tanto para veteranos como novatos. Foi até mencionado pela Anisa América, que nunca foi tão fácil entrar na série, então se você nunca jogou um jogo anterior, a história desse é independente, agora acompanhando o Zed, que busca sair da sua reputação mundana, para desafiar o deus da destruição. Então, olha o exagero, o cara é um Zé Ninguém, e do nada ele já vai destruir um deus, claramente um RPG japonês. Mas no mais, meus amigos, é isso, desculpas pela demora de alguns drops aí, mas nos últimos dias me concentrei bastante em review, ainda estou me concentrando, então fiquem ligados aí para futuras análises no canal, e claro, se você não está inscrito na hashtag, se inscreve para não perder as futuras informações, jogos orientais, títulos de anime em geral, e se possível, dá uma olhada nos links comissionados da Amazon Brasil e da Panini, comprando jogo, mangá ou qualquer produto, você me ajuda demais, e também tem até antivírus lá da Capersky, com 50% de desconto, é só ir na descrição do vídeo. Abração e até mais, falou! Óu!